Boa tarde rapaziada do Futebol Distrital, estamos iniciando mais uma transmissão conto com a ajuda de vocês, já convido para subscrever o canal, deixa o like tamo junto fechadão, no jogo de hoje, Sorense, equipa da casa versus São João do Campo vai ser jogão, jogo do lado da casa, em São João do Campo, a equipa da casa venceu no placar de 3-1 e foi um jogão, que você também confere aqui no nosso canal, está aí nas nossas playlists do Campeonato Distrital de Coimbra e hoje estamos aqui na cidade de Soren para mostrar esse belíssimo campo Campo Doutor Antônio Coelho Rodrigues para acompanhar essa grande partida, conto com a ajuda de vocês Vem comigo, vamos passear nesse campo? Os adeptos já chegando, Campo de Jogos Doutor Antônio Coelho Rodrigues Bilheteria, todo o controlo, além da cidade de Soren, vamos ver, vamos acompanhar toda a estrutura desse time que representa a cidade de Soren Entrando Boa tarde a todos Agora de verdade Pronto, entramos no complexo Doutor Antônio Coelho Rodrigues Mostrar a vocês toda a estrutura da equipa do Sorense Fica comigo, fica comigo Está adiantando Coelho Rodrigues Sensacional Cidade de Sore Equipa do Sorense Grupo Desportivo Sorense São os campos de Coimbra Fantástico, viu? De um lado Equipa da Casa Sorense Equipa visitante já no aquecimento, na preparação Vamos descer, vamos acompanhar Fica comigo, fica comigo Nesse antes jogo Depois todo o compacto Melhores momentos E também todo o jogão no nosso canal, viu? Tiago Fute10 já se subscreve ao canal Conto com o apoio moral de todos Já no gramado, viu? Equipas Já no aquecimento Na preparação Equipa do São Joanense Equipa que já aprontou uma vez e vai aprontar de novo Será? Como visitante Jogo de verdade, viu? Jogo de verdade Que você vai acompanhar Todas as emoções Através do nosso canal No Fute10 O embaixador Do futebol distrital, viu? Tudo pronto Tudo pronto O pessoal da equipe Estou antes já na preparação Já no aquecimento Vamos acompanhar um bocadinho Aquecimento Preparação Da equipa O que é o que é o que é o que é? Preparação e aquecimento do goleirão, guarda-redes da equipa, preparação e aquecimento, guarda-redes Vasco, esse é de verdade, viu? Eita! Aquecimento e preparação agora da equipa do Sorense, focado, que que é isso, Ruben? Treinador Igor Jária, mais uma vez juntos. Pra um grande jogo. Vê quem tá pronto, quem tá com o pezinho calibrado, ganda-redes. Vamos na bola! Equipa do Sorense. Já finalizando os aquecimentos, tanto de um lado como do outro. Música Música Todo aquecimento e preparação. Música 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 Finalizando o aquecimento, na volta vai ser jogo de verdade. Que você acompanha no nosso canal, que você acompanha no nosso canal, Thiago Fute 10. Curta, comenta e compartilha. É o futebol distrital de Coimbra. Série B nesse domingão. Jogo de verdade, viu? 9 de janeiro. Segundo jogo na nossa cobertura. Vai ser de verdade, viu? Agradeço de coração a participação de todos. E até o jogo, viu? Muito boa tarde, bem-vindos ao professor Albus. Só estou em torno de Luiz Rodrigues e Sor. O Sorense vai alinhar com Vasco, Pacheco, Gaetano, Cardoso, Zeca, Trede, Galnie Albus, Campo de Jogos, Doutor Antônio Rodrigues. Jogo de verdade, viu? Cidade de Soren. Até o jogo. Gandarejo, 17, Janel. Já dando aí a escalação. Número 10, Adri de Pimenta. E com o número 21, Fiqueira. A todos, uma boa tarde, João Lima. Nuna Almeida. Que lance, que lance. Cadu, nome da fera. Na marcação, João Ferrão. Vai brincando, Simão. Opa! Gol! E que gol, meu amigo! Faz um golaço. Bola trabalhadíssima. Sané, Cadu, Cadu, Sané. Salve, salve, rapaziada. Muito, mas muito obrigado. Agradeço a Papai do Céu. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um jogo. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Muito obrigado por me dar força para fazer esse trabalho e executar de forma dedicada, com coragem, com dedicação, com imparcialidade, que é o principal, né? Que a gente tenta buscar. São Joanense, meu amor. São Silvestre, meu amor. Sorense, meu amor. Tamo junto, fechado. Quarta-feira que vem, jogão, viu? Pedro Lince versus Poiares. Um jogo de verdade que você vai acompanhar aqui no nosso canal, Tiago Futo 10. Não fica de fora, não. Desde já, já se subscreve ao canal. Dá aquela força, dá aquela moral. Tamo junto. Esse jogo vai estar disponível no YouTube, tá? Jogão, jogão. O placar final ficou assim, ó. Sorense 4, São Joanense 1. Dois golos de Simão, dois golos de Sané. As feras da equipa de Sorense, de Sore, né? Nesse domingão. Décima quinta jornada. Domingo que vem, décima sexta. Se Deus quiser, papai, se a permitir, estaremos juntos mais uma vez. Obrigado a todos, do coração, que vêm nos acompanhando. Seja no TikTok, Tiago Futo 10. TikTok. Facebook, Tiago Futo 10. Instagram, Tiago Futo 10. Conto com o like e a participação de todos. Vamos valorizar ainda mais o nosso futebol distrital, futebol português. Categorias de base. Categorias inferiores, não profissionais. Estamos juntos fechados, viu? Até a próxima. Forte abraço a todos. Bom resto de domingo. Uma ótima semana. E até a próxima, se Deus quiser. Papai, se a permitir. Agradeço. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma